Bem-vindos ao B de Barbari e ao último Leituras do Mês em Algum Tempo. Antes de começar o vídeo, um recado rápido, porque eu vou voltar aqui com um vídeo explicando melhor isso. Eu vou fazer um vídeo explicando por que eu vou deixar de fazer Leituras do Mês nesse formato aqui e dois outros conteúdos que eu não quero fazer para o canal, mas que muitas vezes vocês me perguntam se tem algo assim aqui. Então eu achei interessante deixar um vídeo pronto, porque aí quando tem um comentário assim eu consigo mandar o link ao invés de tentar me explicar no comentário, que eu sempre sinto que é meio insuficiente. Eu percebi há algum tempo que algumas formas de produzir conteúdo que eu tenho, elas propiciam que a quantidade seja muito visível. E eu leio bastante, eu tenho completa consciência disso. Só que essa quantificação visível, ela não faz bem nem para vocês, nem para mim, e a leitura não tem que ser algo feito pela quantidade. Então eu estou tentando, de alguma forma, reduzir esses gatilhos que a minha produção de conteúdo pode produzir para nós, nos dois sentidos. E uma delas, eu percebi, é Leituras do Mês. O que eu pretendo fazer é de tempos em tempos fazer um vídeo de últimas leituras, mostrando quantidades que não necessariamente estão restritas a um período de tempo. E acho que essa abstração pode ser positiva. Ou seja, vocês vão continuar sabendo de tudo que eu leio, inclusive o que eu não quero resenhar aqui. Fiquem completamente tranquilos. Dados os recados, vou começar mostrando para vocês os três livros de poesia que eu li nesse mês. No dia do Nordestino, eu estava lendo três livros, mas... Sabe quando você não quer ler nada do que você está lendo? E aí eu peguei o Águas Abundantes de um Planeta Recém-Nascido, da Cadantas. Esse livro aqui é publicado pela editora Moinhos, ele é bem curtinho, então eu li naquele próprio dia, tem cinquenta e poucas páginas. Ele é um livro de contos romântico-erótico-pandêmicos, ou seja, ela vai contar... Vou fazer, na verdade, uma série de poemas dedicados a essa paixão que ela teve durante a pandemia, né? A esse companheiro, a quem ela dedica o livro, e que no final tem uma carta dele também. E é bem interessante porque nem todo livro erótico é romântico, nem todo livro romântico é erótico. Aqui a gente tem essas duas facetas, né? Da relação de um casal, mas também tem muitos aspectos que a gente percebe essa questão de nós dentro, e coisas que estão acontecendo lá fora, que são muito próprias da pandemia. O que eu acho mais interessante desse livro é como eu acho que a Ká conseguiu colocar no livro dela algo que é muito temporal, desse momento da pandemia, e ao mesmo tempo ela não datou o livro. Não é um livro que eu acho que daqui a alguns anos você precisa falar Ai meu Deus, não aguento mais ler sobre pandemia, não quero mais ver isso aqui. E nem ao mesmo tempo a gente olha automaticamente e sabe que é da pandemia pela produção ali. A gente tem que ir colhendo essas dicas. Eu acho que isso é uma jogada de mestre, porque realmente, estando isolado, muita gente que escrevia teve mais tempo pra escrever, muita gente que não escrevia começou a escrever, então isso virou um tema muito forte, literariamente falando. Outro livro de poesias que eu li é o A Água é uma Máquina do Tempo, da Aline Mota. Esse livro aqui foi enviado pra mim pelo Círculo de Poemas, que é uma caixinha de livros da Luna Park com a Fósforo, e eles mandam sempre livros de poesia. A Aline Mota é uma autora carioca, acho que ela é de Niterói. Deixa eu até verificar, não sei se cariocas... isso mesmo. Vai que lá no Rio o pessoal de Niterói tem uma rixa, não pode chamar de gente de Niterói que não é de Niterói, sabe? Igual Mato Grosso, Mato Grosso do Sul. Então é melhor verificar, eu que não conheço o Rio. Mas é muito interessante porque esse livro, ele é aqueles poemas que contam uma única história, perpassando diversos poemas, só que ele mescla muitos gêneros. Ele vai desde a poesia mais simples, ele tem algumas páginas que tem só textos assim meio batidas, voou agora o marcador pra debaixo do móvel. Tem algumas páginas que tem imagens, tem páginas que tem mapas. Quer ver? Eu queria muito mostrar uma página que tem um mapa de palavras. Quer ver? Cadê? Ó, tem essa página que é o mapa de palavras. Tem essas páginas assim que parecem abertura de caderno. Tem colagem de jornal. Tem essas palavras assim meio soltas, enfim. Tem lista de perguntas. Então assim, cada trechinho desse aqui vai se relacionar a um gênero literário diferente, no sentido de que é isso, né? Um trecho de jornal é um gênero, um mapa é outro e ela vai compondo essa geografia. Não só da cidade do Rio de Janeiro, que ela é muito presente aqui, mas também de uma ancestralidade dela, né? A água é uma máquina do tempo, ela vai falar sobre essa mulher negra que se relaciona com o homem branco contra a vontade, como isso afeta seus descendentes. E eu queria ler pra vocês aqui o poema que dá nome ao livro, que é o seguinte. Se eu soubesse, teria soprado um par de pulmões no lugar do seu útero. E esse par extra você teria doado em vida para a ambrosina, que poderia sim respirar o vento da eternidade, que não termina no dia seguinte. Inverter a lógica dos embriões A filha que vira uma ancestral da mãe, memória e veículo A água é uma máquina do tempo Esse aqui é um dos livros mais bonitos que eu li de poesia nos últimos anos. Eu também li numa sentada só, porque esse livro aqui, por ele ter essa característica de contar uma única história, ele te mantém muito preso ali e tem muitas dessas brincadeiras, então você se mantém entretido por ele. Ele é um pouquinho maior, ele tem quase 150 páginas, mas ainda assim é uma leitura super tranquila. O último livro que eu li esse mês de poesia é do Lucas Litrento Os Meninos Iam Pretos Porque Iam, da editora Imprensa Oficial Gracilino Ramos. Eu vi a Tami, do Literatami, lendo ele há bastante tempo, coloquei ele na minha lista e aí um tempo atrás eu entrei em contato com o Lucas, ele me disse que tinha na livraria Megafauna um exemplar e eu fui lá buscar. Eu gostei muito de conhecer a obra do Lucas, ele é um poeta alagoano, esse aqui é o primeiro livro dele, eu já fiquei super empolgada para os próximos. Ele me disse que ano que vem sai mais um de poesia, então estarei aqui atenta, estarei a postos para ler o livro dele. E nesse livro eu achei bem legal, porque ele vai articular referências da Grécia Antiga a questões de terreiro, a questões cotidianas do dia a dia na periferia pelo povo negro. Então ele faz essa organização de culturas que não necessariamente são todas negras, mas que trabalham muito para construir esse imaginário da negritude no cotidiano, com dificuldades, seja na periferia de Alagoas ou São Paulo. Eu acho que é bastante intercambiável todas essas situações que ele coloca aqui, em que a gente vai trabalhar como essas pessoas vivem, e foi um livro que eu simplesmente amei ler, e que ele me puxou o tempo todo uma musicalidade de slã, no sentido que eu sentia um ritmo falado e cantado de alguma forma, mas muito forte. Tem algum poema que eu li aqui, que é o Curva da Bala, que eu gosto bastante, talvez um dos meus poemas favoritos. Eu li ele lá nos stories, se der tudo certo eu vou postar como Reels, se der certo também eu prometo postar aqui no YouTube como Shorts, para vocês verem. É porque o Reels ele é um pouquinho maior que o Shorts, né? E às vezes eu gravo pensando no Reels, e quando eu vou postar para cá, por às vezes 3 segundos, 4 segundos, fica cortado o texto, é complicado. Mas enfim, recomendo demais que vocês leiam o Lucas Litrento. Eu sei que ele tem outros livros de outros gêneros que dão poesia, não lembro se era um conto, se é um romance, e que eu vou querer ler também, mas confesso que a poesia já deu match. Agora, 2 livros de não-ficção, na verdade 3 livros de não-ficção que eu li durante esse mês, deixa eu pegar o de baixo. De não-ficção não, né? Acho que dá para dizer que esses aqui são 3 livros teóricos que eu li, porque teórico é uma fração da não-ficção. O primeiro deles, inclusive, foi o último que eu li, eu terminei ontem à noite, que é o Pedagogia das Travestilidades, da Maria Clara Araújo dos Passos. Ele foi publicado pela Civilização Brasileira, eu recebi ele em parceria com o Grupo Historial Record, e ele tem o prefácio da Linda Quebrada. Eu li ele porque eu fui no evento com as duas para falar do livro. O evento foi muito legal, porque elas estavam falando sobre a disputa do imaginário de espaços e sentimentos que travestis podem ocupar e ter. Então, foi muito bonito de ouvir as duas falando. É muito legal que a Maria Clara e a Linha têm personalidades muito diferentes, e eu acho que elas próprias, num diálogo sobre isso, representam essas multiplicidades da questão travesti, e as duas também travestis negras, né? A Linha aqui de São Paulo, a Maria Pernambucana, então acho que elas conseguem abranger bastante a conversa. Foi muito bom ouvir as duas. Infelizmente, na hora da mesa, como as duas estavam autografando o livro, não dava pra conversar direito, mas eu consegui pegar o autógrafo, consegui fazer uma foto, e foi uma delícia de participar. Aqui, a gente tem primeiro a Maria Clara explorando a história do movimento travesti e transexual no Brasil. Ela não se detém em explicar diferenças entre cis e trans, travesti e transexual. Ela fala no começo algumas indicações de texto, caso vocês não saibam as diferenças. Então, ela sabe assim, não dá tempo de falar disso aqui, mas se você precisa saber antes de entrar nesse texto, esse texto é aqui que você vai buscar. Como esse livro aqui é uma produção acadêmica da Maria Clara, você vai perceber que o diálogo é um pouco rebuscado, o texto é rebuscado, e que tem referências bibliográficas, o que é ótimo, né? Pra você poder pesquisar, e elas são todas bonitinhas ali na BNT. Mas algumas coisas também é muito referencial de relatos, porque como a gente sabe que quem conta a história é a classe dominante, as travestis não têm partes da sua história necessariamente em documentos. Então, ela recorre a figuras históricas pra que os relatos sejam passados adiante. E a partir de agora existe uma referência bibliográfica com esse relato, porque tá no livro da Maria Clara, né? Inclusive, eu fiquei muito surpresa que ela tem 26 anos, porque eu achei tão inteligente, assim, que pra mim ela era mais velha que eu. E apesar de ser só um ano de diferença, eu acho que a gente cria essa ideia, essa falsa ideia, né? De que pessoas mais inteligentes são mais velhas, o que não faz nenhum sentido. Depois dessa retomada do movimento travesti e trans no Brasil, inclusive eu fiquei bastante surpresa, porque eu não sabia que um dos focos de início desse movimento tinha sido o Espírito Santo, por exemplo. Então, eu aprendi muito com esse trecho. A gente tem uma defesa da Maria Clara, não só de discutir a pedagogia pra que as pessoas travestis e transexuais tenham mais espaço dentro dos ambientes acadêmicos, isso eu tô falando desde, assim, ensino básico a superior, mas também da capacidade pedagógica de assimilar nos processos a experiência trans e travesti. E eu acho que essa parte é muito interessante, só que, infelizmente, ela acabou sendo a menor parte do texto. Eu não fiquei descontente, mas eu queria mais, então eu fico muito no aguardo da Maria Clara escrever um novo livro e continuar debatendo esse assunto, porque ela é pedagoga e é evidente que essa questão da identidade dela vai atravessar o seu fazer acadêmico. E que bom, porque essa ocupação é muito necessária, principalmente na questão da academia, né? A gente fala de evasão escolar da população trans e travesti, mas a Helena Vieira, no artigo dela Transfeminismo, que ela escreveu pro livro Explosão Feminista da Companhia das Letras, ela fala que é uma expulsão escolar, porque elas não saem porque elas querem, elas são praticamente expulsas. E eu acho que ver por essa ótica é a ótica mais correta, mais digna com a própria comunidade T. Outro livro que eu li também, que tem essa questão da identidade atravessada, é o Notas de um Filho Nativo, do James Baldwin. Esse aqui é um livro de artigos, que ele é dividido em três partes. A primeira, ele vai falar de uma questão do negro na arte, então tanto a arte produzida por negros e como ela reflete as questões próprias da negritude, como também ele vai falar sobre como ser um negro estadunidense e se relacionar com o que é estadunidense, entendendo que a sua ancestralidade vem de outro lugar. Que é um debate que eu achei fenomenal e que eu percebi que é central pro debate do James Baldwin, é uma coisa que ele tem muito na cabeça, sabe? É um assunto que sempre volta pra ele. Na segunda parte, a gente vai ter artigos que são baseados em experiências muito particulares dele, então desde a morte do padrasto dele, coisas realmente que acontecem ali naquele núcleo familiar. E numa terceira parte, a gente tem vivências dele, mas que estão mais relacionadas com sociedade. Então, por exemplo, quando ele vai morar numa cidade temporariamente, durante umas férias ali, que é uma cidade ali na Europa, que só tem gente branquíssima, translúcida, e elas nunca tinham visto uma pessoa negra, ele vai falar sobre como o contato frequente, esse retorno que ele faz anualmente àquela cidade, vai fazendo com que as pessoas se acostumem com a ideia de um negro. E aí ele vai debater mais como sociedade e política isso. É um livro de artigos muito gostoso de ler, eu acho que o James Baldwin, ele é muito inteligente, e ele explica com muita facilidade, de um jeito muito bonito as coisas que ele pensa, é sempre gostoso acompanhar. E aí eu fiz uma dobradinha, e eu assisti o Eu Não Sou o Seu Negro, que é um documentário que foi escrito pelo Baldwin também, e foi dirigido pelo Raul Peck, se eu não me engano é esse o nome dele, que é o diretor haitiano, que também dirigiu o Jovem Marx, e tem a narração do Samuel Jackson, então assistam, salvo engano eu tenho aqui no YouTube da Netflix, e no Reserva Imovision, pelo menos quando eu fui ver. Na minha resenha, eu falei dos dois, tá? E ela já saiu, então eu vou deixar aqui pra vocês, é o primeiro desses que já saiu a resenha. O último teórico aqui, é a origem da família, da propriedade privada, e do Estado. Ah, esqueci de comentar, porque até agora eu tinha tido livros nacionais. Esse livro do Baldwin, ele tem tradução do Paulo Henrique Esbrito, e foi um presente do meu amigo Caleb, obrigada Caleb, a gente fez um amigo secreto há uns anos, e ele me deu de presente. A origem da família, da propriedade privada e do Estado, do Frederic Engels, essa aqui é minha edição, é pela Boitem, que tem tradução do Nelly Schneider, prefácio do Alisson Leandro Mascaro, e pós-fácio da Marília Moscovitch. Esse aqui também já saiu resenha, então eu não vou me alongar muito, vou deixar aqui pra vocês nos cards, caso queiram ver, mas eu queria deixar aqui registrado, que eu acho esse livro central, para o debate da articulação política de questões que deveriam ser individuais e privadas na vida das mulheres, como a decisão de ter filho, como a relação monogâmica como obrigatória na nossa sociedade, e também para debater, de alguma forma ou de outra, como a gente se relaciona com a política nos ambientes individuais. Eu não sei se isso pareceu repetitivo, porque na minha cabeça não parecia, quando eu falei pareceu, mas ele é um livro central para o debate do feminismo, ele é um livro central para o debate da monogamia, e é um livro de dois séculos atrás, sabe gente? Então isso aqui não é novidade. Eu também queria dizer que tanto o prefácio quanto o pós-fácio são muito bacanas, eu adorei esse texto extra, depois de um livro como o Manifesto Comunista, que me decepcionou um pouco nos textos extras, esse aqui está impecável, e eu queria dar um destaque extra para o texto da Marília Moscovitch, porque ela aponta alguns defeitos do livro, como a questão de que aqui o Engels articula algumas questões que estariam futuramente no campo da antropologia, mas na época em que esse campo ainda não estava desenvolvido, então ele comete algumas coisas que são erros básicos de antropologia, mas ele nem conhecia esses conceitos, sabe? E é muito interessante que ela coloque isso aqui em pauta. Depois eu li, eu tentei fazer um mês do terror, e eu sempre não consigo, dessa vez tiveram alguns imprevistos que eu me perdoei completamente, mas eu consegui ler Joyland, do Stephen King. Esse livro aqui, ele me foi presenteado, eu recebi de presente, da Catarina, do Um Canto e Todo Meu, lá no Instagram, ele tem tradução da Regina Wynarski, Regina ou Regiane? Acho que é Regiane. Regiane Wynarski. Tem tradução da Regiane Wynarski, e ele vai contar a história de um garoto que está apaixonado, está nas férias da faculdade, decide fazer um bico ali num parque de diversões, porque precisa arrancar uma grana extra aí, e aí ele decide que ele vai fechar a faculdade por um tempo e permanecer nesse parque. Nesse meio tempo, ele descobre que tem uma garota que foi assassinada em um dos brinquedos, e que o fantasma dela ainda habita aquele brinquedo. A questão aqui, mais importante, eu acho, é que esse livro não é um livro de terror, terror, como a gente tem essa concepção anterior do Stephen King. Ele é um livro com mistério, e eu entendo que muita gente ia se decepcionar com ele exatamente por isso, porque tem esperado dele mais do que ele pode dar. Então, nesse quesito terror, né? Mas ele é um livro muito gostoso de ler, ele é interessante, tem a narrativa que eu gosto do King, mas não tem o terror que eu conheci, por exemplo, na duologia Iluminada do Dr. Sona, que eu já resenhei aqui, e eu acho que tem menos terror, inclusive, que Carrie, a estranha, que já nem é tão terror assim. Depois, eu li um outro livro que eu ganhei de presente, mas esse livro eu ganhei de presente em 2016, do meu amigo Richard, obrigada Richard. Esse aqui é o Caçador de Histórias, Eduardo Galeano, eu li ele para o Desafio Espanhablante, o vídeo dele já está aí no ar, então vocês podem assistir. Esse aqui é o último livro escrito pelo autor uruguaio, a tradução desse livro é do Eric Nebomoceno, e o que a gente tem aqui, basicamente, são microcontos, que eles disputam algumas narrativas, narrativas hegemônicas, e então, o tempo todo, o Eduardo Galeano vai fazer questionamentos a culturas dominantes, e ele faz isso de diversas formas, seja colocando paralelos de outras culturas, seja questionando elas propriamente ditas, só que o mais interessante que eu acho desse livro, para além da sagacidade do autor, é que às vezes se você ler um conto, ele não faz sentido sozinho, mas quando você monta essa figura maior, esse quebra-cabeça, ele se torna genial. Nesse sentido, esse livro me lembrou muito o Múltipla Escolha, do Alejandro Zambra, que também tem um pouco dessa pegada, e eu acho que eu resenhei aqui também. Esse livro aqui foi um dos três livros que eu li, que estão relacionados ao Uruguai, e esses dois próximos, inclusive, eu fiz um post lá no Instagram, que ficou muito bonito, então eu convido vocês a verem, que é um post que eu fiz no dia das eleições, pela manhã, para falar da importância, do companheirismo nas nossas lutas, e é com este poema que vem aqui na parte de trás, do próximo livro que eu vou falar, que é o Memórias do Calabouço, ele é escrito pelo Maurício Rosenkopf e o Eleutério Fernandes Ruidobro, a publicação dele aqui no Brasil é da Rua de Sabão, e tem tradução da Ana Helena Oliveira e Paloma Santos. Esse livro aqui, ele é um livro de memórias, como o próprio nome diz, inclusive ele é prefaciado pelo Eduardo Galeano, e ele vai contar a história desses dois militantes, que junto com o Pepe Rogica, foram torturados e presos por 12 anos. Então, basicamente, o que a gente tem é, eles são presos numa prisão coletiva, por motivos políticos, eles são militantes do Movimento Nacional Libertador do Pamaro, e eles ficam, acho que por um ano e pouco, se tudo isso, e aí eles são separados à noite, acho que são nove no total, divididos em trios e despachados para diversas prisões. Durante 12 anos, eles vão ser mudados de prisões, eles vão ser torturados, eles vão sofrer com falta de comida, água, com pouco espaço para andar, com as piores privações. No final, eles são colocados de volta numa prisão coletiva, antes de serem finalmente soltos. Esse livro aqui, ele não tem o Pepe Mujica participando da escrita, e eles explicam isso no começo, que era impossível conciliar a agenda dos três, porque depois da prisão, todos eles também se envolveram com política, com produção artística, tiveram cargos ministeriais, senadores, etc. Então, era muito difícil reunir todos eles, mas que o Pepe deu ali uma bênção para que os dois pudessem fazer isso. E é mais importante, eu acho, realmente, que os dois estejam aqui, porque muitas vezes, durante esses anos, eles ficaram em células que tinham paredes em comum, e eles criaram um código de conversação pelas batidas, porque eles eram proibidos de falar com os outros e em voz alta. Então, eles tiveram que criar esse código para tentar se comunicar quando os guardas não estavam olhando. E aí, nesse sentido, parece que é muito mais afinada a história dos dois com a história do Pepe. Esse livro aqui vira um filme que chama Uma Noite de Doze Anos, eu assisti na Netflix, e naquele filme mesmo, você percebe que os dois têm alguma comunicação e que o Pepe, apesar de estar sendo transportado com eles e, vez ou outra, eles se trombarem em uma transferência em algum momento que é coletivo, o Pepe não tem, realmente, diálogo com os outros dois. Até por isso, talvez, o Pepe tenha flertado muito mais com a possibilidade de enlouquecer do que eles, né? E aí, sobre esse assunto, eu acabei lendo O Presidente e o Sapo, que também está nesse post como indicações extras de livros e filmes que vão falar da resistência uruguaia à ditadura. Esse livro aqui é da Carolina de Robertis e a publicação da Dublinense tem tradução do Davi Boaventura. A Robertis, ela é uma autora de origem uruguaia que mora nos Estados Unidos, então, o livro foi escrito em inglês e ele vai fictionalizar dois momentos diferentes da história do Mujica. Uma que, de certa forma, é uma narrativa moldura ali na história. É o Mujica após a presidência, já aposentado na sua casa, recebendo uma jornalista, se não me engano, sueca ou noreguesa, com quem ele tem uma profunda simpatia logo de cara. No passado, então, a gente tem esse Pepe preso, encarcerado, flertendo com a loucura, interagindo ali com os animais que passam pela cela, formigas, sapos, ratos, até o momento em que um desses animais fala com ele. Durante toda a entrevista com a jornalista, ele se questiona se deve contar essa história pra ela, que é a história que ele nunca contou pra ninguém. É interessante porque, de certa forma, esse livro e o dos meninos, o Memórias dos Calabouços, acabam fazendo uma figura maior do que foi essa prisão dos três. A autora não fala em momento nenhum que é o Pepe, ela só fala no pós-fácil, mas é bem evidente por vários marcadores que ela faz, como a Alcunha de o presidente mais pobre do mundo que o Mujica tinha. Então, a gente tem todas essas pequenas relações super bem estabelecidas e que quem conhece um pouco esse militante vai conseguir atribuir a ele. Foi uma leitura que eu achei muito gostosa de fazer, principalmente no momento que eu peguei entre os turnos da eleição. Ela é politicamente muito otimista, deixa a gente com uma esperança no peito, era o que eu precisava na hora, mas me incomoda um pouco o quão good vibes ele é e quanto algumas falas políticas dele estão um pouco em desacordo com o que se entende dentro do marxismo, que é a linha política dele. Então, eu acho que em alguns momentos a Carolina de Roberts conseguiu capturar bem essa figura, em outros eu acho que falha e acho que essa falha também se dá pelo fato de ela ser estadunidense e a própria relação com a esquerda ser muito pífia lá, muito mal organizada, não tem espaço mesmo, é super barrado e ela acaba então até se surpreendendo por decidir contar essa história e ainda conseguir alcançar ainda que superficialmente essas questões políticas colocadas pela própria vida do Pepe. Depois eu li pro Calhamaços Latinos Hot Sul da Laura Restrepo que eu tenho nessa edição aqui da Bertrand e que tem tradução de Luiz Carlos Cabral, esse aqui é um calhamacinho, tem 500 páginas quase certinho, 514, algo do tipo e ele tem dois momentos da narrativa, a gente conhece então a história da Maria Paz que é uma presidiária nos Estados Unidos, ela é colombiana, foi presa lá pelo assassinato do marido e a gente tem nesse primeiro momento a história dela sendo colocada pra gente, porque a gente tem uma personagem que ela é autora, a gente não sabe se ela vai escrever um livro, se ela vai escrever uma matéria, mas ela entrevista um dos personagens que é o Ian Rose, ela tem acesso ao caderno de outro personagem que é o Cleve e também acesso a esse manuscrito da Maria Paz e em alguns momentos ela intervém e pergunta coisas pro Ian pra poder preencher essa história que ela tá escrevendo e aí nesse primeiro momento então da história a gente tem muito um debate social sobre o lugar do imigrante nos Estados Unidos, sobre a questão das penitenciárias que são largamente privatizadas por lá e que isso dá muito pano pra manga de debate, eu recomendo aqui já a princípio os textos da Angela Davis principalmente o História das Prisões Obsoletas que eu já resenhei aqui e o documentário 13ª Emenda que vão focar na questão estadunidense penitenciária mas que a parte dessa questão da privatização tem muitas coisas em comum com o Brasil depois num segundo momento quando a gente termina de entender a história da Maria Paz e a gente passa pra questão real dos crimes que estão acontecendo a gente acaba entrando uma narrativa que ela é muito mais de investigação policial e que me não que me desagradou mas eu gostei menos me agradou menos e aí eu acho que talvez se fossem esses momentos invertidos o livro teria crescido pra mim mas no caso ele caiu eu continuo recomendando a leitura desse livro mas eu não vou ficar super entusiasmada falando a respeito dele depois eu li dois quadrinhos que eu fiz um vlog aqui lendo e assistindo e ouvindo sobre o True Crime eu vou deixar esse vlog aqui eu queria muito que vocês assistissem tem bastante coisa interessante que eu debato ali sobre arte e cultura do modo geral um dos quadrinhos que eu li foi esse aqui Edgain ele veio pelo Darkside com esse negocinho aqui é tipo uma ficha de evidências né então ela vem aqui com um um jornalzinho que mostra pra gente o dia em que o Edgain foi descoberto pela polícia local e vem com três fotos uma foto de quando ele foi preso uma imagem da casa onde ele morava e uma imagem da casa dele onde foram encontrados diversos itens e eu vou chegar lá tô mostrando pra vocês aqui porque eu acabei esquecendo de mostrar no vlog eu coloquei na prateleira do lado do quadrinho e na hora que eu tirei eu realmente me esqueci de que tava lá depois que eu fui ver mas esse quadrinho aqui então ele é escrito pelo Harold Chester e pelo Eric Powell e ele vem com marcadores também não sei se dá pra ver é ele colocando fogo alguém colocando fogo na casa o sorriso do Edgain que é muito citado e ele visitando o cemitério são algumas das cenas desse quadrinho os autores salvo engano são estadunidenses e a gente tem a tradução do Carlos H. Roots o Edgain então pra quem não sabe ele foi um assassino de duas mulheres nos Estados Unidos e um profanador de caixões que ficou muito famoso porque ele foi filho de açougueiros ele tinha uma mãe muito religiosa e muito complicada um pai bêbado que agredia a mãe ele cresce com muita dificuldade nessa situação sem conseguir fazer amizades e com a morte da mãe ele se sente muito solitário então ele acaba assassinando duas mulheres que se parecem muito com ela e acaba abrindo também caixões de mulheres que ele sente que tem essas relações com a mãe seja física seja na personalidade e ele usa as partes do corpo dessas pessoas então ele usa o topo do crânio pra fazer uma tigela ele usa a pele pra fazer um assento de cadeira ele usa os conhecimentos que ele aprendeu com os pais na parte de açougue e aí todo mundo fica muito chocado quando ele descobre tudo isso dentro da casa do Edgain até porque ele era visto como super bonzinho é a história dele que vai dar origem a Hannibal ao Massacrista Relétrica e ao próprio Psicose que talvez seja o mais famoso e que eu já lhe resenhei aqui há um tempo pra vocês eu não vou me deter mais sobre o assunto eu trabalhei nesse vlog bastante como os true crimes são apresentados quais são as problemáticas que eu concordo e quais eu não concordo então vou lá no documentário dar uma olhada lá eu também vou falar sobre crime e poesia que é esse outro essa outra HQ que a Darkside me enviou do David L. Carson e do Landis Blair aqui a gente vai ter a história de um homem que vou mostrar pra vocês os marcadores enquanto eu falo um homem que ele é preso e ele encontra um homem famoso por sua prisão na mesma cela então esse cara que tá preso ele é cego e ele vai ficar na mesma cela de prisão que o Leopold e o Leopold e o Loeb era um casal homossexual que decidiu assassinar um cara porque eles tinham a fixação de cometer o crime perfeito e aí eles evidentemente não conseguem eles são presos e aí esse Leopold ele é muito inteligente ele tem muito acesso ele consegue levar muita coisa pra prisão então por exemplo ele vai ensinar esse amigo dele a ler em braile então eles vão desenvolver uma relação ali na prisão o quadrinho é traduzido pelo Bruno Dorigatti e pelo Paulo Javieri o que é interessante nesse quadrinho é porque ele vai articular a ideia desses dois homens lendo o inferno de Dante dentro da prisão mas eu acho que ele não conseguiu me pegar porque eu sou uma abolicionista penal e claro que qualquer coisa que vão falar de cadeia acaba sendo interessante pra mim mas aqui no caso a gente tá falando de um sujeito altamente privilegiado que comete um assassinato por um afã intelectual sabe é tudo tão tão fora de lugar pra mim que foi muito difícil conseguir empatizar com esse personagem sabe e ele é completamente diferente desse segundo cara que é o Matt que é preso e que é cego e que existiu também na vida real ele contou essa história pro filho dele e os amigos do filho dele que escrevem essa história mas apesar de toda essa articulação não foi um quadrinho que me pegou tanto no seu mote ele é belamente desenhado e eu gostei muito de acompanhar todas essas páginas só que ele é muito denso na profundidade dele tanto que eu demorei muito tempo pra entender se ele era só denso ou se eu não tinha gostado mas no caso eu não gostei tanto não eu vou passar ele adiante mas ele tem isso assim ele tem essa carga literária ele tem uma carga social ele é bem complexo eu acho que é um acerto da dark side de qualquer forma publicar ele eu só acho que não funcionou direito pra mim depois por último mais ou menos importante eu já resenho aqui no canal também penadinho vida e penadinho lar de Paulo Crumbin e Cristiana Eico Cristiana Eico esses dois graphic MSPs eu falei sobre eles no começo do mês de outubro quando eu tava tentando fazer o mês temático e a gente tem aqui na primeira história que é o lar o penadinho querendo contar pra Alminha que ele é apaixonado por ela mas ele descobre que ela vai reencarnar e ela some e ele precisa encontrar ela logo pra fazer isso e a gente vai ter então essa busca pela mulher amada no segundo quadrinho já tá tudo bem entre eles deu tudo certo e a gente vai ter então a descoberta dessas figuras fantasmagóricas da existência de pessoas numa ocupação e aí vai ter essa relação de falar de movimentos sociais e descuídos da sociedade o que engloba não só os moradores dessa ocupação mas também essas figuras que não podem ser vistas à luz do dia então eu acho que dá um passo muito grande no debate social e por isso eu gostei profundamente de pedadinho e recomendo muito que vocês leiam é isso gente espero que vocês tenham gostado desse vídeo se gostaram se inscrevam no canal clicando na bolinha com o meu rosto que vai aparecer aqui na tela e não se esqueçam de deixar o seu curtida o seu comentário o que você quiser aí pra ajudar a engajar e divulgar o vídeo aqui na plataforma você também pode apoiar o canal em catarse.mei barra b de barbárie com oito reais mensais a partir de oito reais mensais você pode ajudar financeiramente a minha produção de conteúdo e por isso eu sou muito grata a todo mundo que vai aparecer com os nominhos aqui na tela no final do vídeo é isso um beijo e até a próxima oito reais mensais